E aí atiradores, vocês já atiraram com uma arma que mata zumbi? Se nunca atiraram, hoje eu vou atirar e vou mostrar pra vocês. E eu vou atirar com o Colt Python. Quem aí já assistiu ou quem acompanha a série Walking Dead sabe do que eu estou falando. E o vídeo de hoje então é sobre o Colt Python. E vamos então continuar com a nossa série de revólveres clássicos. Estamos aqui hoje com o Colt Python. E a Colt, ela na verdade lançou uma série com três revólveres com o nome de Cobra. Tem Anaconda, King Cobra e o Python, que é o revólver que nós vamos falar hoje. E vocês vão ver as peculiaridades desse revólver. E vão ver que ele realmente é um revólver diferenciado de todos os revólveres que você já viu aí no mercado. Bora lá para as características dele então. Ele é um revólver com quatro polegadas de cano. E você já vê aqui no cano que é um cano diferenciado. Tem uma angulação, inclusive além do design dele, uma angulação diferenciada. É um cano ventilado. Quantidade, não falei pra vocês né? Calibre deste revólver 357 Magnum. E aqui já começam as diferenças. O dedal serrilhado, geralmente, dos revólveres tradicionais, você empurra para abrir o tambor. Aqui você puxa o dedal serrilhado para abrir o tambor, que é um revólver com capacidade para seis disparos. Outra característica que eu achei muito bacana é a questão do gatilho, que não é um gatilho liso. Vocês podem ver que tem essas ranhuras aqui no gatilho. E além disso, outro diferencial é essa orelha do cão, que ela tem um design diferente de outros revólveres. Eu estou aqui com o Smith & Wesson, vou trazer aqui para vocês verem a diferença. Então, tanto no cão, nessa orelha do cão, quanto aqui no dedal serrilhado. O modelo mais tradicional e o da Coach. Sistema de pontaria. Também a alça é ajustável. E algo que eu gostei bastante, já na hora que eu segurei, que eu fiz a empunhadura, é o cabo dele. Parece um cabo comum, um cabo tradicional, mas ele é diferenciado. Tanto a textura, ele tem um grip bem acentuado, quanto a empunhadura em si. A mão fica realmente firme quando você faz a empunhadura aqui do Coach Python. Como essa orelha do cão foi um detalhe que me chamou muita atenção, vou mostrar de novo para vocês. Para vocês verem o formato que é diferenciado e ela é mais robusta também, né, do que os outros revólveres. E aqui no dedal serrilhado, que eu tinha mostrado antes para vocês, vocês sabem, né, já viram que a minha empunhadura é assim. Só desculpem aí a unha quebrada. E com esse dedal serrilhado ficou um pouquinho mais difícil de fazer esse tipo de empunhadura, mas mesmo assim eu consegui fazer. Esse revólver, esse aqui especificamente, é da fabricação antiga, né, que a Coach fabricou ele de 1955 até 2005, interrompeu a fabricação. E como era um clássico, não podia deixar de ser, voltou a ser fabricado em 2020. Esse revólver é tão bonito que eu tive que pedir para o Venera filmar de novo, mostrar todos os detalhes para vocês. A riqueza, né, nos detalhes, no acabamento. Inclusive aqui, a marca, né, da Coach, ela vem estampada na armação. Então a gente fica olhando e fica deslumbrado com esse revólver. E como eu falei para vocês, o revólver Key, na série Walking Dead, ele acabou ficando... Sempre foi um revólver clássico conhecido e famoso, mas com a série ele teve um outro... Como é que eu vou dizer? Um outro up, né? Ele tinha sido descontinuado ali em 2005. E com a série, ele teve bastante pressão aí dos... Das pessoas que gostavam, que seguiam a série Walking Dead e fizeram uma pressão e acabaram... A Coach acabou trazendo o revólver. Aí voltou a fabricação do Coach Python. Então agora, parar de falar e vamos para os disparos. E agora, pessoal, vamos para a melhor parte do vídeo, que são os disparos. E para esse vídeo, eu trouxe uma convidada especial, a nossa querida deputada federal, Júlia Zanatta, a deputada mais armamentista do Brasil. Júlia Zanatta, vem para cá. Olá! Vim aqui atirar um pouco e aprender com a Fabi. Então, Jô! É isso aí. Agora a gente vai dar uns disparos e depois a Júlia vai falar o que ela achou desse clássico dos revólveres, o Coach Python. Será que eu aguento? Hã? Será que eu aguento? Ah, aguenta sim! E agora os primeiros disparos aqui com o Coach Python. E eu vou dar a honra de deixar a Júlia dar os primeiros disparos. Vamos lá, então, Júlia. Ai, meu Deus! Vamos lá! Aê! Boa! Boa! Ai, eu esqueci de falar para vocês que nós estamos com a munição original, então é um pancadão aqui esses disparos. O que você achou, Júlia? Gostou? Quer parar? Quer continuar? Não, sempre continuar, né? Mas aqui, primeiramente, recebi a dica de fazer empunhadura segurando aqui. Achei que deu uma machucadinha na mão, mas depois fizemos a empunhadura sem colocar o dedo aqui e foi tranquilo. Não achei... É claro que na hora do tiro dá sempre uma assustada, mas é menos pior do que eu imaginei. Não, e eu gostei pra caramba, Júlia tem a mão firme, segurou bem o recolhe da arma. Vamos continuar aqui. Deixa eu fazer a mira aqui. Nossa, deputada, atira bem, hein, gente? Olha só aqui, ó. Agrupou os disparos. Aqui, tá indo um pouquinho pra esquerda, de repente é só um ajuste ali na empunhadura. Agrupou tudo no lado esquerdo, gente. É, não. Cara, que bom. Não, lado esquerdo do alvo. Agrupou tudo na esquerda, né? Não foi proposital, tá? Mas é bom de achar, é bom de achar. Não é nada delicado para uma lade, mas... Nós conseguimos também. Gosta de revólver também, prefere pistola? Prefiro pistola. Prefere pistola? É. Revólver é mais pro meu pai, se eu... Puxa, a vida não me chamou de velha, eu adoro revólver. Tá, no próximo review, é... No próximo review vai ser pistola também. Então tá. E tu vai atirar, não? Vou dar uns tiros também. Claro, né? Vim até aqui e não vou dar uns disparos. Obrigada também, não, os tiros. Vai aí, pô. As veras, valendo? Que isso. E aí, pô. Acabou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu segurei o revólver dessa forma. Os outros disparos, que desceram um pouquinho mais, eu voltei pra empunhadura que eu costumo fazer, que eu sinto mais firmeza nessa empunhadura. Aí agora vamos ver o Venera. Daí ele vai lá e humilha a gente, mas tá tudo bem. Pode falar. Vamos lá. Vamos lá. É um verdadeiro indomável, né? Mas assim, como falou lá no começo, a máquina dele, né? Parece um relógio suíço. Muito bem feito, toda gatilha suave e tudo mais. Realmente é só a pedal serrilhado, que é diferente, então modifica um pouco a empunhadura, mas é uma máquina, né? E aqui o alvo do Venera, nesse meio aí, pode descontar quatro que já tinha, viu? Ah, então, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Empatou? Cinco. Ah, ganhei. Alvo do Venera. E aí, ó, ganhei.